E olha, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, a gente vai conversar hoje sobre os riscos da salmonela, né? Porque na semana passada, esse assunto veio à tona porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu de uma forma preventiva barrar aí a entrada no Brasil de chocolates de uma marca bem conhecida que estariam contaminados com essa bactéria, que pode causar aí desde dor de cabeça, náuseas, diarreia e em casos mais graves pode levar até a morte, exatamente por isso a gente está fazendo aqui esse alerta. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto pra gente é o doutor Sebastião, Sebastião Pires, ele é infectologista. É Piauiense, mas atualmente está morando em São Paulo, na cidade de Botucatu, né? E ele já está aqui com a gente. Primeiro, agradecer imensamente, doutor Sebastião, a sua disponibilidade, né? Nesse feriado de conversar aqui com a gente. Bem-vindo. Olá, Giseline, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Apesar de eu estar longe do Piauí, mas eu me sinto tão pertinho agora. Obrigado pelo acolhimento, obrigado por todo mundo, pela oportunidade. Um beijo a todos os terezinenses, estou com muita saudade. Obrigado pelo espaço. Olha que bacana, né? A gente encurtando aí as distâncias, tá? E a gente procurou justamente falar sobre esse assunto, que é um assunto sério, mas como profissional como o senhor, gabaritado, e como vai conseguir passar isso de uma forma mais leve, né? Explicando tudo direitinho. Então, primeiro, pro nosso telespectador entender, vamos explicar o que é a salmonela, doutor? Ótimo. Então, vamos lá, deixar uma... Apesar de ser um assunto sério, como você falou, vamos deixar de uma forma leve. A salmonelose é uma doença causada por uma bactéria, né? Essa bactéria, caros ouvintes, caros telespectadores, ela se chama salmonela. É uma bactéria que a gente encontra, muitas vezes, em alimentos contaminados. Então, como já foi bem dito, agora a Anvisa, ela tirou dos mercados, né? Esses chocolates que estavam contaminados. E essa bactéria, a gente pode encontrar ela no nosso ambiente. Pessoas que são contaminadas, elas são portadoras dessa bactéria. Se elas fizerem algum alimento onde a mão não foi devidamente higienizada, ela pode colocar essa bactéria nos alimentos e, assim, a pessoa se contaminar e pode ter casos mais graves. Doutor, a gente tende a imaginar que essa bactéria, ela está mais presente em alimentos cruz. Só que não, né? A gente está vendo aí o caso do chocolate, o alimento processado, industrializado, mas que continha essa bactéria. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter em relação aos alimentos, doutor? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Primeiro cuidado que a gente deve ter, o cuidado aonde você está se alimentando, de onde vem essa refeição que você vai se alimentar. Segundo, quem está preparando? A cozinheira, a pessoa que está manipulando esse alimento, ela está com as mãos devidamente higienizadas? Se ela estava com algum problema de saúde para realizar esse alimento ou não? Então, os principais cuidados que a gente tem que ter são a higienizar as mãos adequadamente, higienizar todos os alimentos que você vai consumir, seja verdura, seja água, seja qualquer tipo de alimento, tem que ser higienizado adequadamente para que você não possa ter contato com a bactéria da salmonela. Doutor, e quais são os sintomas que acendem aquele sinal de alerta? Se a pessoa se alimentou num lugar que não sabe a procedência daquele alimento, começou a sentir fraqueza, quais são os sintomas da salmonela? Os principais sintomas são sintomas muito agudos. Então, depois que você come um alimento infectado, que cutinha essa bactéria, você vai ter náusea, que é aquela vontade de vomitar, você fica enjoado, você tem quadros de diarreia, e é uma diarreia abundante, é uma diarreia que deixa você desidratado. Que esse, é um dos grandes pilares porque o paciente acaba morrendo, porque ele desidrata muito rápido devido a essa potência dessa bactéria na alimentação. Então, febre, dor de cabeça, principalmente acompanhado por náusea e vômito e diarreia, são os principais sintomas de intoxicação por essa bactéria, que é a salmonela. E como é, doutor, que é detectado a presença da salmonela no organismo? E mais importante para a gente finalizar, quais os tratamentos? É bom, ótima pergunta, porque a gente deve acalmar a população que tem tratamento. A gente, uma vez que a gente atende o paciente na unidade do pronto-socorro, a gente disponibiliza um antibiótico, e essa bactéria, ela é encontrada nas feces. Então, a gente colhe o material, manda para o laboratório, e o laboratório consegue identificar essa bactéria. Tem tratamento, usa antibiótico, em geral é um tempo curto de antibiótico, de 3 a 5 dias, e o paciente não tem muitas complicações relacionadas a essa bactéria. Mas o que é que fica de recado mais importante, além de todos os cuidados? Não demore a procurar uma unidade de saúde. Se você comeu algum lanche, alguma comida infectada, e teve náusea, vômito, diarreia e mal-estar, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Dentre todas as bactérias, a salmonela, ela pode estar envolvida. Tá certo, doutor Sebastião. Infelizmente, nosso tempo é corrido, mas as informações mais importantes, eu acho que foram repassadas. O nosso intuito aqui não é preocupar ninguém, mas alertar de uma forma positiva, esclarecedora, como o senhor falou, falou sorrindo, fica tudo mais leve. E a gente entendeu direitinho o recado. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, doutor Sebastião. Eu que agradeço. Um beijo grande a todos, foi um prazer estar com vocês, tá? Pronto, olha, vou querer o senhor aqui mais vezes, tá? Adorei a sua explicação e a forma que o senhor conversou com a gente. Bom feriado aí, bom trabalho. Estou vendo que o senhor está em ambiente de trabalho. Bom trabalho, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.